A Câmara Municipal de Pinheiro convocou a título de urgência os vereadores eleitos no pleito de 2020 para uma reunião. A pauta deste encontro é discutir e procurar soluções para o preço abusivo da carne no município de Pinheiro. Olha, não foi aquilo que a gente esperava, mas nós tomamos também conhecimento de muita coisa que a gente não tinha. E isso é importante, esse diálogo entre as partes e que é para salvar também a vida da população. Mas eu acredito muito que nós vamos ter um resultado positivo, essa foi a primeira reunião. Com certeza daqui, logo logo vamos ter uma, daqui a 15 dias provavelmente vai ser provocada. E nós é que vamos ganhar com isso, a população que vai ganhar. Agora, eu espero também que o preço também dos outros, como o frango, a carne suína e os seus derivados também baixem. Porque nós não podemos só atribuir só a carne do gado. Quando você baixa esses outros produtos, é evidentemente que nós vamos comprar a carne mais barata do boi. Então eu tenho certeza que a gente vai encontrar um equilíbrio justamente para isso. Muitos foram os convidados. Dentre eles, os criadores, açougueiros, a população, a imprensa e outros órgãos com seus respectivos representantes. A tribuna da casa foi oferecida para as falas e explanação do teor da reunião, o preço abusivo da carne. Que fosse apresentada algumas justificativas relacionadas a essa questão do preço. Aqui eu não estou exigindo, mas seria pertinente até para que a gente pudesse entender o motivo pelo qual os preços estão elevados. Se está havendo um descompasso no mercado, ou se privilegiando exportar a carne, deixar o mercado local. A situação dos insumos. Seria bom ser esclarecido aqui para a gente. É, porque hoje a gente está comprando a ração mais cara, ou outros insumos que eu não conheço, não sou muito bem informado em relação a essa área. Eu acho que está faltando um pouco isso. O nosso nobre amigo ali, eu creio que vocês já assumiram, ele trouxe um esclarecimento. Essa questão de colocar a carne para ser refrigerada, elevar o consumo de energia, certamente, acaba também contribuindo para a elevação do preço. Todos os que se pronunciaram foram unânimes em ressaltar o preço alto da carne. E sugeriram que fosse tomada medidas urgentes para que a carne baixe de preço aqui em Pinheiro. Já que em outros municípios, o movimento deu resultado. Nas redes sociais, bombou esse anúncio. E a campanha de não compre carne bovina viralizou em todo o Maranhão. E em especial, aqui em Pinheiro e na Baixada. O vereador Felipe Chicão esteve presente e falou do que pode ser feito, se solidarizando com a situação e que tomará medidas para que o preço diminua e a carne chegue à mesa do pinheirense com um preço razoável. A gente hoje acompanhou aqui esta grande reunião, onde a gente reuniu várias autoridades do nosso município, os donos de açougue. A gente viu uma mobilização muito grande da população na rede social desde a semana passada, questionando sobre o preço do gado, que estava tendo aumento muito abusivo, absurdo. Então, o vereador Erasmo conversou com os outros vereadores e pediu para que o vereador Eliseu de Tantã pudesse estar reunido aqui na Casa do Povo, para que a gente pudesse estar discutindo. E a gente sai daqui com uma esperança muito grande, tivemos uma reunião muito produtiva com os donos de açougue e a gente sai daqui com a esperança que o preço da carne vai baixar. Nós iremos agora estar acompanhando esse trâmite e a gente está cobrando para que o mais rápido este preço, essa redução, chegue até a mesa do consumidor. E que a nossa população fique com certeza muito mais feliz em poder estar comprando a carne mais barata. Para Albuquerque, um dos maiores criadores da Baixada e também vendedor do produto, a alta da carne vai prejudicar os pequenos criadores e outros que dependem desse ramo para sobreviver. E sugere que o preço fique em R$ 15,00 o boi vivo. Segundo eles, todos saem ganhando. Olha, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e louvar os vereadores. É um trabalho muito forte, muito bom que eles fizeram aqui em me convidar e convidar os açougueiros para vir participar dessa reunião. Foi muito importante a reunião, para mim foi de alto nível. E eu achei até, e eu tive a oportunidade de falar um pouco, e louvei a população por essa atitude de fazer com que mexesse com a parte política para nos acionar para isso. Eu vim aqui até para não falar nada, mas terminei falando, achei a coisa muito forte, terminei falando. E com isso a população ganhou. O preço da carne realmente está cara, está cara. Eu até, por conta dessa cobrança da população, briguei também por preço e anunciei hoje aqui que eu consegui comprar uma boiada até bem mais barata. E com isso, quem ganhou? A população. A partir de amanhã eu vou vender carne mais barata. Disse aqui, a partir de amanhã eu vou vender carne mais barata. Mais barata do que estava. Mais barata do que já está. Exatamente por isso, vou ter conseguido comprar carne mais barata, que ainda está caro. Então o que é que eu quero? Eu quero que ela venha aí para 15 reais, para nós criadores está de bom tamanho. Ela era 10, estava dando, não estava bom, mas de 10 para 15 está ótimo. Então eu acho que alguém pode ficar mal satisfeito comigo por isso, mas eu quero dizer que para os criadores, 15 reais está de bom tamanho, dá para todo mundo criar. E é isso, é o que eu espero a carne ficar no patamar de 15 reais. Com esse auxílio que teve, que a tendência agora é acalmar, com certeza as coisas tendem a baixar mais os preços. Que não foi só a carne que sumiu, tudo sumiu, né? Depois de muitas discussões ficou decidido pela casa que haverá outras reuniões quando a mesma retornar do recesso. E será criada uma comissão de investigação, pois quem praticar, ou seja, quem vender a carne com um preço mais alto do que ficou acordado, será punido. Para você ter uma noção, o preço da rouba da carne custava 225 reais e agora chegou a 330 reais aqui no Maranhão. Vê se dá para comer carne.